A TV Pelourinho tá aqui pra cobrir o Cortejo Afro, que nasceu em 1998, abençoado por Mãe Santinha Las Margens, na Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu. Tô aqui com ele, presidente do Bloco Cortejo Afro, Rogério Oliveira. Me conte, como vai a escolha do tema desse ano? Bom, as coisas do tema, ela foca, sobretudo, no orixá Luguenté, que a gente costuma dizer que é orixá criança, que os pais velhos respeitam. E esse é um tema que é encabeçado por Alberto Pitta, que é a nossa liderança do Bloco. Aqui, nesse carnaval, nesse momento, com vocês, pra celebrar não, com a vitória do povo ancestral, do povo negro, do povo que faz políticas públicas e educacionais dentro da favela. Essa é a TV Pelourinho, a TV da nova era, o canal oficial da folia, aqui no Pelourinho e no Centro Histórico.